...do meu amigo Roberto Carlos, nós fomos entrevistar um cara que ele é louco pro Roberto Carlos, tem tudo do Roberto Carlos, foi uma entrevista muito interessante, então fizemos lá na residência dele, com vocês, Emerson Santos, fanzoca do Roberto Carlos, vamos conferir! Oi galera do programa FANIKITO, gente, hoje tem uma matéria muito legal, principalmente pra quem é um super, hiper, mega fã do rei Roberto Carlos, né? Eu tô aqui na casa do Emerson Santos, o cara é fanático pelo Roberto Carlos, gente, ele tem um monte de coisa do Roberto Carlos, que vocês vão conferir aqui durante a entrevista, tudo bem Emerson? Tudo bem Patrícia, bom, tá tudo bem, graças a Deus, eu desejo sucesso pra você, né? É prazer participar do seu programa! O prazer é meu porque eu adoro o Roberto Carlos, principalmente o Roberto Carlos do passado, né? Na época da Jovem Guarda, você sabe que a primeira música que eu escutei na vida, que tirou lágrima dos meus olhos, eu acho que eu tinha 6 anos de idade lá em São João del Rei, eu tava escutando uma música do Roberto Carlos, eu lembro que eu cheguei pertinho do rádio e comecei a chorar, 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 6 anos de idade, que é aquela música, não quero ver você triste, é assim, né? É isso, é assim, exatamente, não quero ver você triste, é, saiu no Roberto Carlos que canta para a juventude E para que você tem, conta pra mim, eu não gosto de ver você, eu ia chorar, agora imagina, com 6 anos de idade, me fala uma coisa, hoje, o que que você faz hoje? Eu apresento o programa na rádio ABC AM 1570, lá de Santo André, né? É, 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 dedicado às canções do Rei Roberto Carlos e do Tremendão Erasmo Carlos, o nome do programa se chama As Preferidas do Rei e do Tremendão Hum, isso é diariamente? Não, não, o programa vai ao ar todos os domingos das 14 às 15 horas, né? E passa simultaneamente pelo site www.radioabc.com.br Tá, que beleza, meu, fala o seguinte, quanto tempo faz que você começou a fazer essa coleção? Eu desde os 12 anos, desde 1986 Como eu não tô afim de fazer conta, quantos anos você tem? Eu tenho 37 anos Então, cara, e como é que surgiu, assim, essa paixão? Como é que começou essa paixão? Porque você é novo, você não pegou a época da jovem guarda É assim, você acredita em influência? Claro, então, é tipo assim, meu pai, eu sou o primeiro filho, né? Tem minha irmã, que é a caçula, tem o meu irmão e eu sou o primeiro filho, né? E daí, os meus pais, quando eu tava na barriga da minha mãe, meu pai cantava aquela música Você é Linda, do rei Roberto Carlos Qual que é Você é Linda? Canta um pedaço de mim Vamos ver se eu tô bom, eu não vou desafinar, correto? É assim, não sei quem você é, nem de onde você vem Só sei que você é tão linda esperando o neném Ah, lembrei, lembrei, lembrei Essa música, o rei Roberto Carlos gravou no ano de 1972, né? É, daí, é... dizem que o neném ouve, né? Ouve, assim... O nenedinho aqui ouviu tudo É, e daí, tipo assim, depois de mais um tempo, em 1985 Eu, deixa bem claro, não sabia nem quem era o Roberto Carlos, né? Nasci em 74 e daí em 85, não sabia nem quem era o Roberto Carlos Nem me ligava, nada Eu tinha uma vida, assim, brincando, assim, em casa, né? E daí foi acometido de uma pneumonia É onde eu vim ficar internado no hospital, mãe pobre No antigo hospital, mãe pobre E daí, é... o meu pai conseguiram Na época minha mãe trabalhava no hospital, né? Minha tia, né? Conseguiram entrar com o rádio gravador, né? Que meu pai tinha uma eletrônica Aqui em Mogi das Cruzes, né? E o meu tio, meu tio, acho que por coincidência, assim Trabalhava com ele e gravou, né? O... é... um gravadorzinho, essa música E tinha uma fita daí, assim, eu acho que emocionalmente, assim É frágil naquela... naquela coisa, né? Que eu sou muito, assim... Sensível É, né? O que aconteceu? Eu peguei e... ouvi e pus lá o play, lá Saiu essa música, né? Mas até então eu não conhecia o Roberto, nem nada Nem que tinha existido um movimento como a Jovem Gorda Que, diga-se de passagem, Patrícia Foi o... é, assim... o movimento de maior repercussão aqui no Brasil Junto com a Tropicália e outros tantos, né? Então, daí o que aconteceu? Eu ouvindo... É... como é... Que deu aquele... Que deu aquele... É... Tipo assim... Ai... Que será que esse cantor é? E daí... é... foi procurar atrás Por coincidência, uma tia minha É... foi... Cheguei na casa de uma tia minha Depois que passou todo esse problema comigo Da pneumonia E fui saindo lá no disco da minha tia Ó, deixa eu ver seus discos, né? É... LPs, né? Até falar... LPs hoje é antigo, né? É... agora é CD, né? É... E daí eu falei assim... É... deixa eu ver... E daí, por coincidência, tinha o disco do Roberto de 85 Conheci que tem de coração pra coração Daí que eu fiquei conhecendo quem era o Roberto Carlos E foi aí que você começou a fazer... A ir atrás de todas as coisas, assim... Tudo que era dele Você foi tentar... Tentar... É... É... Ter... Pra você, hein? Sim... E daí... Minha mãe depois... É... Me deu o primeiro LP que eu ganhei Minha mãe levava a gente pra... É... É... Assim... Pra comprar... É... Famosa... E daí... Na época... E daí o que aconteceu? É... Eu comprava... Eu comprava disco pra mim, pro meu irmão, né? Pra minha irmã... E daí ela me deu o LP de 1982, Fera Ferida Fera Ferida... Né? Que foi o primeiro LP do Roberto que eu tive Né? E daí depois... Por exemplo... Você tem uma coleção doida, assim... Uma coisa enorme... E aí você foi... Como é que você foi... Você foi em Brechó... Você foi... Como é que você foi conseguindo... Gente... Tudo isso aqui, ó... Isso aqui é o... Como é que chama? O... Compact Player, né? É isso? Compacto... 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 Olha só... Eu lembro disso aqui... Olha a quantidade... Isso aqui tudo, gente... É Roberto Carlos... Agora eu pergunto pra você... O primeiro disco dele... Você tem, não tem? A partir de qual você tem? Não, eu tenho de 62 pra cá, né? Que o primeiro... Foi o... O primeiro compacto... Na verdade, Roberto... Ele gravou um compacto pela Polidor... Chamado João e Maria... E fora do tom... Era um bolachão de 78 rotações... Né? E daí depois... Na CBS... Ele veio a gravar... Na época era Colúmbia... Ele veio a gravar o... Primeiro LP... De 1968... Que é o Louco por Você... Né? Esse daí... Me parece que foi... Prensado 500 cópias... Alguma coisa assim, né? Ele ainda não tinha todo o sucesso... Não, não... Daí ele estourou... Na verdade... Com o de 62... Que é esse aqui? É... Ah... Aqui tem o Splish Splash... É... Splish Splash... Como é que é? Foi o beijo que eu dei... Então vamos conferir... O que ele tem de coisa... Que a gente já volta... De que vai um céu azul e o sol sempre a brilhar... Se você não vem e eu estou a lhe esperar... Só tenho você... No meu pensamento... E a sua ausência... É todo o meu tormento... Quero que você... Me aqueça nesse inverno... E que tudo mais... Tá pro inferno... Prendi que vale a minha... Boa vida de playboy... Que entro no meu carro... E a solidão me dói... Onde quer que eu ande... Tudo é tão triste... Não me interessa... O que demais existe... Quero que você... É gente... Tem muito mais... Roberto Carlos é gostoso... Escutar... Principalmente nessa época da Jovem Guarda... Meu... Você tem um material aqui... Uma coisa assim... Impressionante... Agora... O que que você tem assim... De mais raro dele... A de mais raro assim... Tipo... Eu acho que tem... Tem um contrato né... Da Horizonte Veículos... Um contrato social... Da Horizonte aqui... Que ele foi dono né... Sim... É o que você acha que você tem de mais raro... É... E como é que você conseguiu esse contrato meu filho... Consegui a compra de um contrato... Com assinatura dele... Com assinatura dele tudo... Olha só... Que coisa maluca... E... Bom... Você tem... LP... Você tem... Scompacto... Isso aqui... O que que tem aqui dentro dessas caixas aqui... São o que... Aí... Aí foi os panetones que saíram né... Claro que não tem panetone... Comeu do... Aí eu pus... Pus alguns... Algumas músicas... É... Que eu tirei assim... Italiano né... É... Espanhol... Tem várias gravações que eu faço né... Pro programa né... E mais o que... Eu vi que você tem um... Uma caixa enorme... Cheio de papel recordado... O que é que tem aqui... O que é que tem dentro dessa caixa... Revista... Reportagem... Programa dele... Participação do programa dele em rádio... Tem bastante coisa do Erasmo também né... Reportagem do Erasmo né... E... Alguma coisa também você deve ter... Porque os três era... Né... Como é que falava lá... Eu não posso falar... Sei e Carça né... Porque... Erasmo e Wanderleia... Sim... Sim... Deve ter alguma coisa dela com certeza... É... Alguma coisinha... Num estudo muito profundo assim... A Wanderleia né... É... Mas alguma coisinha... Devo ter sim né... Mas assim eu tenho mais... Essa caixa é grande hein meu... Essa caixa... O que tem mais nessa caixa aí hein... É... Tem bastante coisa... Então nós vamos dar uma paradinha... Vamos ver o que é que tem dentro dessa caixa... Esqueça se ele não te ama... Esqueça se ele não te quer... Não chore mais... Não sofra assim... Porque posso te dar amor sem fim... Ele não pensa em querer-te... Te faz sofrer e até chorar... Não chore mais... Vem pra mim... Vem... Não sofra... Não pense... Não chore mais... Meu bem... Esqueça... Emerson... Roberto é tudo de bom... Emerson... Ai... Somente na época antiga... Eu adoro... Roberto Carlos... Sua mãe também gosta do Roberto né... Então deve... Te dar maior apoio... A Elizabeth é a mamãe do Emerson... Tá ela aí na telinha... Muito simpástica... Né... Muito sorridente... Diz que vê meu programa... Olha que gostoso... É... Exatamente... Emerson... Fala uma coisa pra mim... Bom... A coleção então você ainda continua até hoje... Sim... Continuo... Continuo... E você nunca assim... Você nunca teve com ele... Com o Roberto Carlos... Não... Não tive em shows né... Tive com o filho dele... O Dudu... O Duduzinho... Chegou a conversar... Entrevistar... Cheguei... Cheguei... Inclusive foi uma coisa... Meio louca... Pra conseguir entrevista dele... Que foi assim... Cheguei de presente do... Do meu irmão... Né... É... Pra ir no... No show dele... É... É... Foi aniversário meu... O meu irmão me presenteou... Com... Com... É... Um... Ingresso pro show dele... No Ibirapuera... Em São Paulo... Isso foi acho que em 2009... Né... E daí eu assisti todo o show... Né... É... Claro... Certo caso... Não te recebeu ainda... Gente... Você nunca tentou entrar em contato... O Dudu nunca falou nada... Pro pai... Gente... Você merece... É... Tô esperando... E daí tipo assim... É... Eu... O que aconteceu... Eu peguei... Depois saí... Fiquei esperando lá... Né... Pra tentar ver se eu conseguia... É... É... Falar com ele... É claro... Né... E daí nisso... Daqui a pouco o Dudu sai... Né... O Dudu sai... E daí... É... É... Vai... Ele... Como ele tem um problema da... Da deficiência na esposa dele... Se eu diria... É deficiência visual... O Dudu já nasceu com essa deficiência... Né... Ele... Ele na verdade... Ele teve... Um glaucoma... Né... Ah... Então eu pensei que ele tinha nascido... Já... Depois... Depois que veio a... 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 O problema... Numa... Numa cirurgia que ele fez em 94... Só que acontece que... Mas ele teve nos dois olhos... Ele não enxerga nada... Ou ele enxerga pouquinho... O Dudu... Acho que ele enxerga... Acho que 10%... Alguma coisa assim... Né... 10%... E o Dudu já viu toda essa coleção... Ele já viu tudo isso que você tem do pai, não? Não... 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 Na rádio... Inclusive os assessores dele também sabem, né? Que eu faço programa na rádio... Ele já me deu entrevista duas vezes, né? Mas pra conseguir a primeira entrevista do... Com... 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 Com o Dudu... Daí... Tipo assim... Eu vi ele saindo... Correndo atrás do carro dele... Dudu... Abre aí... Que eu sou... Só fã do Roberto... Quero falar com você... O Dudu deve ter falado... Pra esposa dele... Opa... Quem é esse louco aí? Daí... Conversei com ele... Consegui contato com... Com... A assessoria dele... Ele... Nossa... Falou... Quem precisar... Pode contar comigo... Entendeu? Nossa... É super simples... Nem parece assim... É ser... É... Filho de quem que é... Ela é uma pessoa muito simples... Mas você sabe que todos... O pai dele também, né? Todos... A mãe... A... A... A Nilce... Nilce, né? Nilce... Nilce... Eu cheguei a conhecer ela... E a filha dela... Que as duas estão falecidas agora, né? Gente... Foi lá no... Ana Paula... Lá no Rodeio... O restaurante Rodeio São Paulo... No banheiro... Eu fiquei impressionada de ver... A simplicidade dessas duas... Mulheres... Inclusive... Me convidaram pra uma festa... Lá foi em... Acapuca, em Guarujá... Se eu não me engano... Cheguei aí numa festa... Uma festa... Que era uma casa de esquina... Olha... Depois... Nunca mais estive com elas... Mas assim... Eu fiquei impressionada... De ver... A simplicidade dessas duas... Impressionante... Mesmo... E eu me senti muito... Principalmente... A morte da Nilce... Que eu acho que foi o único... E verdadeiro... E grande amor do Roberto... Sim... Sim... Exatamente... O Roberto... Ele foi... Apaixonado pela Nilce... Né... Muito... Né... Porque o Dudu... É dele com a Nilce... Né... Sim... O Dudu é filho dele... Então a Ana Paula... Que é do primeiro casamento dela... Mas ele tinha como filho... Porque ele tinha como filho... Sim... A Ana Paula... Estava com ele... Inclusive direto... Né... Porque o Paulinho... Né... É... É... Que era marido dela... Né... Toca... É... Toca ainda na banda do Roberto... Né... Ai... Que coisa... E fala uma coisa... De todas as fases do Roberto Carlos... Você curte tudo igualmente... Ou por exemplo... Não... Eu gosto mais da fase... Que ele estava romântico... Lá... Que ele estava com a Miriam Rios... Por exemplo... Não... Eu gosto mais... Quando ele estava lá... A fase com a Maria Rita... Ou na época da Jovem Guarda... Mesmo... É... Enfim... Assim... Ou tudo você gosta... Assim... Igualmente... Eu gosto de tudo... 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 Mesmo... Né... É claro que tem música... De acordo com o momento... Que a gente está vivendo... Que... Se identifica mais... Né... Né... Então... Assim... Mas por exemplo... Se eu tivesse que falar para você... Assim... Emerson... Você consegue citar... A sua música preferida... Do Roberto Carlos? Ah... Seria difícil... Porque... Eu gosto de todas... Assim... Isso... Não sei... Que é difícil... Até para mim é difícil... Para mim é difícil... As vezes você vai... As vezes você vai buscar uma música lá de 1960... É... 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 Uma... É... Uma música... Às vezes que dependendo da sua fase... Assim... Da fase que você está passando no momento... Você se identifica com uma música de 1970, 80... Ou uma música atual... Eu gostei muito daquele CD dele... Que ele fez... É... Como é que fala? A capa azul... Ah... Eu... Acho que uns... Acho que uns... Oito anos atrás... Que ele fez... É... Não sei... Não sei se foi para a MTV... Ah, sim... O acústico dele... Que ele fez... Ele pegou um cara... Para tocar... Que faz um... Faz um solo... No violão da música... Por isso eu corro demais... É isso o nome dessa música? Sim, sim, sim... Por isso eu corro demais... Gente... Já arrepiar... Ficou aquele acústico dele... Ficou uma coisa linda... Que eu vou dar uma parada... E vocês vão conferir... Com esse som... Com essa música... Mais imagem... Do que o Emerson tem aqui... E a gente já volta... Meu bem... Qualquer instante... Que eu fico sem te ver... Aumenta a saudade... Que eu sinto de você... Então eu corro demais... Sofro demais... Corro demais... Só pra te ver... Meu bem... E você ainda me pede... Para não correr assim... Meu bem... Eu não suporto mais... Você longe de mim... Por isso eu corro demais... Sofro demais... Corro demais... Só pra te ver... Meu bem... Se você está ao meu lado... Eu só ando devagar... Esqueço até de tudo... Esqueço até de tudo... Não vejo o tempo passar... Mas se chega a hora... De ir pra casa... Te levar... Corro pra depressa... Outro dia... De chegar... Então eu corro demais... Sofro demais... Corro demais... Só pra te ver... Meu bem... Se você vivesse... Se sempre ao meu lado... Eu não teria... Motivo pra correr... E devagar... Eu andaria... Eu não corria demais... Agora... Corro demais... Corro demais... Só pra te ver... Meu bem... Se você vivesse... Sempre ao meu lado... Eu não teria... Motivo pra correr... E devagar... Eu andaria... Eu não corria demais... Agora... Corro demais... Corro demais... Só pra te ver... Meu bem... 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 Bom gente... Nós estamos aqui... Com o Emerson Santos... Fã zoca... Do Roberto Carlos... A gente vai continuar... Batendo papo com ele aqui... Mas a gente vai... Pro intervalo... E a gente já volta... Voltamos aqui... Com um bate-papo gostoso... Aqui com o maior fã... Do Roberto Carlos... Emerson Santos... Emerson... Emerson... Você disse que o que você tem... Assim... Que você gosta... De todo esse material... Que você tem aqui... CD... B-new... Play... DVD... Revista... Recortes... Existe alguma coisa... Tirando o que você falou... Que você tem aí... O contrato da Horizonte... Com a assinatura... Do Roberto Carlos... Alguma coisa assim... Que é o seu xodó... Assim... Algum... Alguns... LP... Que você... Ou... Ou... Não tem como você medir isso... Não... Tudo... Tudo que eu tenho... É... Eu gosto de tudo que eu tenho... Né... Tudo que eu vou conseguindo... É... Vou... Vou guardando... Com carinho... Né... É... Não tem assim... Né... É... Uma vez perguntaram pra mim... Se eu venderia a coleção do Roberto... Não... 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 Por preço nenhum... Não... Tem coisa que ainda... Tem que conseguir ainda... Né... Tem coisa... Falta muita coisa ainda pra mim... Assim... É... Conseguir... É... Então... O que que você... Gostou... Tem alguma coisa que você gostaria... Que você não tem... Do Roberto Carlos... Ah... É... Tipo assim... Que eu gostaria de... De... Ah... Tentei algumas coisas... Assim... Fala pra mim... Não é... O que? Ah... Por exemplo... Eu gostaria de ter uma foto com ele... Né... É... É... Ah... Tem muita coisa... De... De... Assim... De... De alguma coisa... Assim... De objeto... Tem alguma coisa... Objeto... É... Que você ainda não tenha... É tipo assim... Eu preciso... É... Eu... Eu tenho... Eu tenho cds dele... Tudo... Né... Mas eu quero ainda... Minha pretensão ainda... É o que... É... Comprar o box dele... Né... Ah... Eu tenho... Eu tenho o box dele... Mas tipo assim... Minha pretensão é comprar tudo... Né... Ah... Ou seja... Com todos... Com desde o... Com desde... Lá tem desde o primeiro... Primeiro disco dele... Não... 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 Tem todos que eu já tenho... Né... Tem todos que eu já tenho... Só que tipo assim... Eu quero o que... Eu quero pegar... Quero... Comprar... Tipo assim... Alguma coisa... Né... É... Vou... Vou estar repetindo... Tudo novamente... Mas tipo assim... Mas é o box... Né... É... Tipo assim... Quantos... Quantos CDs que vem? É só CD ou é DVD também? Não... 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 É... Tem... Tem... É... Tem o espanhol... Né... Tem o... E daí tem três caixinhas de 70, de 80 e de 90... Né... Ah... Que legal... Então vem quantos total de CD? Ah... Não sei... Montão... É... Porque... É... Assim... Para me fazer a conta, assim... Né... É que eu tenho... É que eu tenho CDs... Não tenho... Não tenho... As caixinhas, né... Ah... Tá... Agora eu entendi... Agora eu entendi... O Emerson... É... Então assim... Você acompanha... Não é só com coisas de objeto... Você acompanha mesmo a vida do Roberto Carlos... Por exemplo... Sim... Tudo que aconteceu na vida dele... Todo o sofrimento... Todas as alegrias... Sim... Tudo isso você sabe da vida dele... Você sabe... Ávios especiais... Tudo... É... Tudo... Assim... Um momento de alegria... Foi do show de Jerusalém, né... Ah... Tá... Né... Foi um momento que ele tava assim... Muito... É... Um momento muito especial, né... Que... Que eu gostei... Agora um fato triste assim... Ah... Assim... Que eu posso citar... Que ele... É... Quando a Maria Rita faleceu... Né... Que... É... É... Apesar de tudo bem... Ele mexeu muito com ele... A morte da... 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 Da Maria Rita, né... Sim... Apesar de nós... É... Nós temos falado da Nisse... A Nisse... É... É... Depois quando ele se separou... Se tornou uma amiga dele... Né... E ela era... Realmente... É... Eles tinham... Ali uma paixão... Né... É... Mas a Maria Rita... Acho que... Ela foi... Assim... Um cumprimento... Assim... Depois... Assim... Uma coisa assim... Meio... Meio espiritual... Assim... Meio... Né... A gente sentiu... Porque até hoje... Ele parece que... É... Tanto é que falam... É... Tem uma música do... Do Roberto... De dois mil... É... Dois mil... Não sei... De dois mil e três... Que... Que ele fala... É... O nosso encontro... Será... Sob a luz de um milhão de estrelas... Uma coisa que se você ouvir... Você fica assim... Entendeu? Quer dizer... E você vê onde que vai o... 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 Dizem que até... Que... 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 Que ele tá com outra pessoa... Não sei... Entendeu? É... Não... É... Ainda mais ele que é super romântico... Porque... Será que o Roberto Carlos é romântico daquele jeito? Ele realmente é daquele jeito que ele aparenta ser... Que ele aparenta, né? É... Que signo que ele é? Ele é ariano, né? Ele é ariano... Dia que ele faz ano de novo... Dia 19... Dia 19... Dia 19... Né... É... Eu... 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 Conta mais... O que que você sabe mais? Conta uma fofoquinha aí do Roberto Carlos... Conta um pouquinho mais... Por quê, por exemplo? Ah... O que que você sabe da vida dele? Como é que ele é? É... O que que ele faz, assim... É... Nas horas vagas... Se ele tem algum hobby... Coleciona alguma coisa... Conta aí a sua fofoquinha... Eu sei que ele é muito religioso... Sim, 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 sim... Agora ele tá mais... É... Assim... Mais... Vamos dizer assim... É... Mais assim... Moderado, né? Tá velho, né? Também... Já tá velho também, né? A própria idade já faz a gente ficar, né? É normal isso, né? É... Ele tá... Mas assim... Ele gosta... Nas horas vagas dele... Ele sai com Lady Laura... Né? A sobremesa dele preferida é sorvete... Sorvete? É... Algum sabor específico? É... Isso eu já... Não sei, assim... Se ele gosta de algum sabor... Eu sei que ele gosta de sorvete... Eu gosto muito de assistir novela... Né? É... Né? É... Conta mais... Conta mais... O que mais? Eu sei se você quer saber... Ai, Roberto Carlos... Ele dorme o quê? De pilado? De correca? De perigo? Já não sei... Não sabe? Nunca saiu isso na mídia, né? Não... 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 Legal, legal... Olha... Muito legal esse material que você tem aqui... Fantástico... Fantástico... Tá aí, ó... Todas as informações do Emerson... É... Eu acho que em Mogi não tem outra pessoa que tem uma coleção tão vasta assim como a tua, né? É... Pelo menos... Assim, não ouvi... Não ouvi falar ainda, né? Né? Mas a gente... É... Eu não me considero tipo assim... Um fã... É... Tipo assim... Eu... É... É... Eu... Pô, não é um fã que fez... Não... É uma coisa assim de... É... Assim... Sabe... Eu me identifico com ele... E daí passei a colecionar as coisas dele e tudo... Quando você identifica, você é fã, quando você gosta da música dele... Mais ou menos assim, meio espiritual... Entendeu? Então... Entendi... Entendi... E... E... Muito bem isso... E juntei as... As duas coisas que eu gosto, que é rádio... Né? É... Enfim... E daí eu... O que é que posso colecionar? O que é que eu posso ter? Eu vou atrás... Vou atrás... Mas não mindo esforços... Se você tivesse que falar alguma coisa pro Roberto Carlos... Se ele aparecesse lá pra frente... Se você tivesse a oportunidade de falar... Alguma coisa que tá dentro de você, assim... Que você já aguarda há muito tempo... O que que seria isso? Ah... Desejaria felicidades pra ele... Sempre, né? É... Que ele continuasse alegrando os corações... É... De todos nós, fãs, né? E é isso, né? Né? Desejaria proteção de Deus pra ele, né? Hum... Daria um abraço nele também, né? Hã? Se chegar perto dele, você só ia fazer isso? Com certeza... Ia pedir minha foto com ele, né? Eu tenho certeza que você não vai conseguir essa foto... Com certeza... Eu vou chegar perto dele ainda... Legal, legal, é... Minha fala... Obrigada por ter recebido a gente aqui... Você gostaria de estar falando mais alguma coisa... Que a gente esqueceu... Não, não... É só o pessoal ouvir o meu programa na Rádio ABC... ABC AM 1570... Quilowatts, não é isso? É, quilowatts... 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 Ai, eu mesmo... Inclusive, você tá... Inclusive, você tá convidada a qualquer dia ir lá... Patrícia, tá bom? Tá? Tá aí o pessoal que quiser ouvir pelo site... www.radioabc.com.br Tá aí o telefone do Emerson... Tá aí o e-mail do Emerson... Entendeu? É você que gosta do Roberto Carlos... Vale a pena que é pura curtição... Correto... Correto... Legal, Emerson, dá um beijo aqui... Obrigada... Deus te abençoe... E pra você também, viu? Valeu, valeu... Valeu... Ah, é um abraço, amora... Falou, bicho... E pra você também, viu? Tudo o que chorei... Por você... Por você... Oh, oh, oh... Quando... Você se separou... De mim... Eu... Pensei que ia até... Morrer... Depois... Luntei... Tanto pra esquecer... Tudo o que passei... Com você... Com você... Com você... Com você... E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci... Se alguém... Se alguém... Vier me perguntar... Nem mesmo sei que vou falar... Nem mesmo sei que vou falar... Oh, oh, oh... Quando... Você se separou... De mim... Quase... Que a minha vida teve... Vim... Agora... Eu... Nem quero lembrar... Que um dia eu... Te amei... E sofri... E chorei... Eu te amei... E chorei... Ouou... E mesmo assim ainda eu não vou dizer que já te esqueci Se alguém vier me perguntar Nem mesmo sei que vou falar Eu posso até dizer que ninguém te amou o tanto quanto eu te amei Mas você não mereceu o amor que eu te dei Quando você se separou de mim Quase que a minha vida teve fim